Viola, minha miola, cala leite do pau preto Morro com você em meus braços e joelho, lhe prometo Vi a viola de jacar e canela Na alegria ou na tristeza, vivo abraçando nela Minha viola divina, eu ganho a vida com ela Quadro da santa ceia, doze apóstolos tem Minha viola não é santa, tem doze cordas também Doze meses tem um ano, doze horas tem um dia Doze horas tem a noite, e essa noite é de alegria Esta viola divina, já me deu o que eu queria Não aprende a fazer guerra na escola de cantoria Fazer guerra é muito fácil, quero ver fazer poesia Com essa viola divina, um pedido vou fazer Pra Deus matar a morte e pro cantador não morrer Enquanto existe viola, cantador tem que viver Até o ano dois mil, se uma viola só existe Garanto vai ser a minha, que não para de tinir Tô cantador sem viola na carreira Minha viola é divina, das mãos de Deus é quem vem Quem não gosta de viola, não gosta de Deus também